Continuidade, né? Ato de fala, frase e contexto. Eu gostaria que vocês pegassem os livros e me acompanhassem. Página 63. Nós vamos dar continuidade falando sobre as interjeições. Mas, na realidade, o que vem a ser as interjeições e para que elas servem? As interjeições são palavras que expressamos exclusivamente como frase de situação. Mas, onde utilizamos e como utilizamos? Nós utilizamos as interjeições. Um dos tópicos é para expressar sentimentos emocionais. Exemplo, surpresa e desejo. Imaginamos que você está na sua casa e não está esperando que sua mãe chegue com um ovo de Páscoa. E aí, com sua reação de surpresa, você irá de fato, quando você receber, Opa! Ganhei um ovo de Páscoa. Então, esse é um dos sentimentos emocionais que o ser humano é capaz de expressar através das palavras. Outro tópico é chamar a atenção para iniciar uma conversa. Isso nós fazemos aqui na sala, né? Quando estamos todos em sala de aula. Um exemplo eu vou dar de mim mesma. No caso, quando eu inicio a aula com vocês, geralmente eu chamo a atenção. Atenção através de psiu. Vamos lá iniciar mais uma aula. Então, é um exemplo. Outro tipo, outro tópico, é também para representar sonhos. Quais são essas representações de sonhos? Dentro da língua, nós utilizamos a ajuda de onomatopeias. E para que servem essas onomatopeias e o que vem a ser onomatopeias? Onomatopeia é quando nós tentamos reproduzir os sonhos, dados, objetos, né? Através de palavras. Um exemplo é o Tik Tok, o bate-bate da porta, o Tok Tok. O telefone, o Plim Plim. Então, isso são representações de sonhos, tentando aproximar o som natural do objeto. Obrigada pela atenção. Só mais uma coisinha que eu esqueci, né? Esqueci não, falei até do Plim Plim. O Plim Plim, ele é mais utilizado para campainhas. E para telefone, geralmente, nós utilizamos trrr, trrr, tocou o telefone. Esse é um dos exemplos. Ainda na página 63, nós temos outro tópico que é a negação. Dentro da língua portuguesa, nós temos a polaridade das frases em ela ser afirmativa ou negativa. Afirmativa é muito simples, é quando você afirma algo. Mas, nós temos a polaridade negativa, que o mais comum dentro das frases da negação é a palavra não. Mas, também, nós poderíamos ter outros exemplos de negação sem utilizarmos a palavra não. Exemplos. Nós temos exemplos aí no livro, quero que vocês me acompanhem. Nem, ninguém, nada, nunca, de normal, que seria a frase afirmativa. Nós temos esse azinho que está aí grifado no livro de vocês, né, Grito? Esse a dá contrariedade ao normal, anormal. Também a palavra útil, nós colocamos aqui inútil, que também dá contrariedade na palavra normal. E a palavra necessária, nós temos aqui o 10, antes da palavra necessária, que dá também um marco de contrariedade. Então, dentro da polaridade das frases, vocês podem encontrá-las afirmativa e negativa. Ok? Vamos dar continuidade aqui, né, falando sobre a polaridade e a negatividade, utilizando palavras sim, ser ou não. Também podemos negar, através de palavras sim, ser ou não. Exemplos, né? O nem, nem faz tanto frio assim. Um exemplo, né, utilizando o nem, é como negatividade. Ninguém, ninguém me avisou que teria tarefa de língua portuguesa, mas estou avisando. Nada, nada me fará mudar de ideia. Nunca, 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 nunca sairei daqui. Exemplo, anormal. Aquela dor, aquela dor que eu senti foi anormal, foi fora do comum. Também é um exemplo de negatividade. Inútil, aquele lápis estava tão pequeno que foi inútil, é utilizado. E desnecessário, aquela moça foi desnecessária dentro da situação. É desnecessário você utilizar álcool em gelo, tendo sabão na sua casa. Agora, na página 64, nós temos aqui o exemplo da dupla negação. Isso é possível dentro da língua portuguesa, mas como utilizar duas palavras de negatividade dentro de uma mesma frase? Coloquei aqui no quadro o exemplo, mas também tem aí no livro de vocês, eu quero que vocês me acompanhem. Não havia ninguém na sala. O não, que é negatividade, ninguém também, que serve como negatividade. Então, eu posso utilizá-las dentro de uma mesma frase. Isso é a dupla negação. Outro exemplo. Nunca ninguém me alertou isso. O nunca, de negatividade, de ninguém. Então, dentro da língua portuguesa, eu posso utilizar duas palavras dentro da mesma frase. E isso eu chamo de dupla negação. Também na página 64, nós temos as litotes. Tia, mas o que é que vem a ser as litotes? As litotes é uma figura de linguagem que você expressa uma frase, mas o seu pensamento é outro. É o pensamento contrário. Nós temos aqui também no quadro o exemplo que eu coloquei, que também tem no livro de vocês. Eu espero que vocês deem uma olhada. Ela não é nada baixa. Então, quando eu digo que ela não é nada baixa, o meu pensamento é que ela é uma pessoa alta. É alta. Não tenho medo. Quando eu reforço que não tenho medo, isso quer dizer que eu tenho coragem, que eu sou corajosa. E esses são exemplos de litotes, que é uma figura de linguagem. Obrigada pela atenção. Nossa aula foi essa. Espero que tenham aprendido. E qualquer dúvida, podem me acionar através, vocês já sabem, dos grupos de WhatsApp ou no meu PV. É pra melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.